Música Bom dia pessoal, agora são exatamente 9 horas da manhã aqui em Johannesburgo na África do Sul E hoje é o último dia do Panrotas News aqui no destino Nós vamos sair agora para fazer um tour e vocês vão acompanhar tudo o que a gente fez hoje a partir de agora Música Gente, uma das coisas mais loucas que a gente fez aqui, uma das coisas mais emocionantes que a gente fez aqui na África do Sul É esse passeio com leões, esses filhotes tem mais ou menos 8 meses de idade E eles andam aqui no meio da galera, olha eles lá brincando com a Marluça, nossa fotógrafa do Panrotas O que eles ensinam aqui é o seguinte, que você não pode correr nem ficar assustado quando eles vêm perto de você Ou você fica parado e dá uma ordem e fala, rei, rei, para eles entenderem quem é o dominante A partir do momento que eles entendem quem é o dominante, eles ficam quietos e não tem perigo nenhum Então vamos acompanhar, vamos ver como vai ser esse passeio aqui A gente não sabe ainda quanto vai durar, nem o que a gente vai encontrar Mas já está divertindo a galera aí na frente Enquanto eles tomam água a gente também consegue fazer um pouco de carinho neles aqui Olha que barato Bom, o mais legal desse passeio é que a gente pode brincar com esses leões A gente passa a mão neles, eles são super tranquilos Claro, se eles estranham, acabam fazendo algum rugido, alguma coisa O guia já está aqui do lado para acompanhar E logo na hora ele já interage para o bicho não ficar assustado com a gente Ou acabar dando uma patada um pouco mais que possa machucar Mas é muito tranquilo, como vocês podem ver Se vocês pensam que é só com os leões que a gente interage quando a gente vai dar uma caminhada Olha ali para a nossa esquerda aqui, a direita de vocês aí no vídeo Olha o que a gente encontrou aqui no meio do passeio com os leões Estou olhando aqui para o grupo porque o nosso guia, o Colin, aquele senhor de chapéu Estava nos explicando que assim, dentro da natureza, dentro da lei da natureza Essa girafa, ela pode matar o leão, um filhote de leão E ela pode matar com apenas um chute, que ela tem um chute muito potente, muito rápido, muito ágil E com apenas um chute ela pode matá-los Então por isso que o guia falou para a gente acelerar um pouco o passo Porque a gente agora se deparou no meio com a lei da selva, a lei da natureza Que seria ela tentando dominar esses filhotes de leões Além da gente poder brincar aqui dentro do parque com os leões A gente também pode interagir com essa cobra piton Ela está enrolada toda no meu corpo, segundo o nosso guia Colin Porque o preto absorve o calor e ela se enrola toda Bom, e aí são com esses filhotinhos aqui de três meses de idade Que a gente termina o Panrotas News de hoje As últimas edições do Panrotas News você confere no www.panrotas.com.br Até mais Oh, 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 oh Obrigado.